Decorar uma sala de estar não é muito fácil, usar todos os ambientes, cores que estão em alta, ficar um lugarzinho aconchegante. Mas olha só, a arquiteta Larissa Pires vai dar a dica especial para você. Olá, eu sou Larissa Pires, arquiteta e designer de interiores e eu vim hoje aqui te dar dicas de como decorar a sua sala. Primeiramente, nesse ambiente nós fizemos o hall de entrada, a sala de estar e o detalhe da varanda. Aqui na sala de estar, por ela ser uma sala de estar bem ampla, nós fizemos um design rebatido. Nós criamos uma sala de estar e espelhamos ela para o outro lado. Por isso que vocês podem observar, nós temos os sofás fazendo contraponto, então nós temos sofás do lado direito do ambiente, nós temos sofás do lado esquerdo. Nós trabalhamos com poltronas também, só que não trabalhamos com poltronas iguais. Nós trabalhamos com essas poltronas que são mais largas, nas cores neutras, e também trabalhamos com poltronas mais secas, até pelo fato do espaço para ajustar o ambiente. Trouxemos elementos como a madeira, como o inox, para fazer contraponto. Então as mesas centrais, duas mesas centrais que a gente trabalhou aqui nesse ambiente, então uma mesa é amadeirada com espelhos, a outra mesa é de inox, com vidro, com detalhe em couro. E nós também temos dois gardens fazendo a composição do espaço. No hall de entrada, a gente utilizou um papel de parede mais geométrico. Já na sala de estar, a gente trabalhou com papel de parede com outras formas, criando um contraponto, mas ao mesmo tempo nenhum papel de parede briga entre si. Essa sala de estar também a gente pensou bastante no projeto de iluminação. A gente colocou duas fitas de leds embutidas, criando um pilar falso, e dando essa iluminação vertical na sala, criando um detalhe a mais. A gente também trabalhou com uma composição de quadro bem bacana, que você pode fazer na sua casa. Se você às vezes tem um espelho que já não usa mais, ou alguma peça decorativa, a gente pode às vezes compor na parede um detalhe, tanto com quadro, como com espelhos, com elementos decorativos, fica muito bacana. O hall de entrada é bem pequeno, mas ele é bem interessante, porque nós colocamos uma cômoda, essa é uma cômoda que traz o modelo Gucci, da bolsa Gucci. E nessa sala de estar, a gente também tinha esse detalhe da varanda. Então, qual foi a proposta? Nós criamos três detalhes com água, com ponte, então nós colocamos três vasos, fizemos um sistema de bombeamento, colocamos porcelanato na parede, amadeirado, com duas arandelas, focando com foco duplo, e criamos um estar, colocando duas poltronas com tecidos para áreas externas, criando assim uma ambientação muito bacana para o espaço. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou do nosso trabalho, ou quer decorar a sua casa, ou reformar a sua sala, entre em contato com a gente na Avenida dos Imigrantes 4433 e obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma